Eu tô de novo aqui na Nissan da Luz de Americana com ele aqui ó, o Heberton, melhor gerente de vendas da região. Que isso Nelson, eu tô, eu me sinto o melhor gerente de vendas porque eu tenho um melhor parceiro que é a Mundo Alto. Eu quero te dizer com muita felicidade, o meu time de venda Nelson está feliz da vida, porque nós estamos atendendo com muita e muita e muita e muita educação, elegância e oferta pros clientes do PSD cara. Tem gente do estado de São Paulo inteiro vindo pra cá. Do estado inteiro Nelson, posso te dizer, vem cliente de São Paulo, Piracicaba, Limeira, Indaiatuba, todas as regiões. E isso tem feito a gente cada vez mais melhorar a nossa qualidade no atendimento e na oferta. E Nelson, os três bids estão mais famosos do que o próprio canal Nelson. É um sucesso cara. Então eu quero te agradecer a parceria, dizer pra você que vem por meio desse canal que você não está à deriva. Você está no melhor negócio, com o melhor canal e a melhor referência de mercado. Eu sempre digo, melhor avaliação no Semi Novo, melhor negociação e melhores presentes. É aqui, Nelson. É aqui, pode vir. Só vem. Vem. E pra você que já tem o seu carro PCD ou quer adquirir, C-Geral Seguros é a empresa de seguro que atende o Brasil inteiro e especialista em seguro pra pessoa com deficiência e seguro de toda a natureza. Além de consórcio Porto Seguro. Manda uma mensagem pra eles que eu tenho certeza que vai ser um prazer te atender e ajudar você a proteger o seu carro. Você sabe que carro é esse daqui? Bom, Nissan Kicks, claro que você sabe, né? Mas esse daqui, diferente daquele lá que eu já gravei e já mostrei, é a versão Sense. Uma versão superior à versão Active e também está disponível com todas as isenções. E agora eu vou te mostrar o que você leva por mais ou menos seus R$ 94.000, R$ 95.000, contando isenção de IPI, CMS e IPVA nesse carro aqui. Começando pela frente, a frente é bem bonita da Nissan. A Nissan capricha no uso do preto black piano, do cromado, então você vê que tem uma frente bem interessante. Aqui embaixo também cromado, o logo da Nissan e os faróis alongados. Tem também farol de neblina, pois é. E esse farol de neblina aqui ajuda bastante na visibilidade noturna desse carro. Capu, bonito, nessa cor cinza que é a minha cor preferida, também é tradicional. O que vai mudar da outra versão, vou vir desse lado aqui, acho que é melhor pra mostrar pra vocês. É que esse já vem com rodas de liga leve de 16 polegadas. Rodas bonitas e interessante aqui o desenho do logo da Nissan, com grafite e tal, né? Rodas na dianteira e na traseira, freer disco na dianteira e tambor na traseira. Ah, Nelson, freio usa tambor. Esse carro é extremamente leve. É um dos SUVs mais leves no mercado de estrutura. Modulo na caixa de rodas, que segue por toda a parte inferior até a parte traseira, que é a receita que todo SUV precisa, né? Se você for ver, todo SUV tem modulo na caixa de rodas. E essa versão, diferente da versão Active, já vem com rack de teto, que é um rack funcional. Você já vê aqui, ó, ali você vai ver, ó, as borrachinhas aqui pra você fixar aquelas barras longitudinais pra você colocar peso. E também antena do tipo Shark, perbatana de tubarão. Vindo aqui pra traseira, que também é uma das mais bonitas hoje, né? A Nissan já adotou a iluminação LED em toda a gama do Kicks, desde a versão de entrada até nessa daqui, que é a Sense. Nós temos o logo da Nissan, iluminação LED na traseira, limpador e desembaçador traseiro e repetidor de luz de freio. Esse carro, ele ganha câmera de estacionamento. É, já vem com câmera de ré. O para-choque também tem aquela parte preta e outra parte aqui com a pintura. Abrindo o tampão, abrindo, ó, a tampa do porta-malas, né? Melhor dizendo, você encontra o tampão e encontra 432 litros de capacidade. Que é uma das maiores capacidades dentro dessa categoria de SUV. Então, é muito maior do que seus concorrentes. Cabe tranquilamente aí, mala pra você viajar com sua família, 4 pessoas aí. Tranquilamente. Porta-malas tem um bom espaço. Sempre falo desse carro e eu digo que ele é um excelente custo-benefício. Tô dando uma volta aqui com ele todo aberto pra você ver que carro interessante. Chegamos no motor. Motor 1.6 aspirado. É um motor japonês que tem o nome aqui. Tá escrito Nissan, não. Esse aqui tá passando confiança mecânica. Um motor que tem baixo custo de manutenção. Esse motor rende seus 113, 114 cavalos de potência. Aqueles 15 quilos de torque aliado ao câmbio CVT. E é totalmente suficiente para o carro. Porque, como eu disse, é um dos SUVs. Acho que é o SUV mais leve que a gente tem hoje no mercado nacional. Então, o carro é muito leve, o motor é muito competente, vai muito bem. Desempenho é ótimo. Consumo reflete aqui. Na cidade, no etanol, 7.79. Na rodovia, 9.50. Na gasolina, na cidade, 11.42. E 13.75 na rodovia. Então, o carro tá todo aberto pra você ver aqui. Ah, outra coisa que eu tenho que falar. Não é só competente, eficiente. É um carro muito seguro. Ele vem com seis airbags. E um bom espaço interno. Ah, os bancos, eles são bipartidos. Que você deita aqui, ó. Com grande facilidade. Vamos puxar aqui pra trás. Você já vê cinto de segurança. Um coço de cabeça. Isofix e top tagger para todos os ocupantes. Na parte traseira, nós temos alça de teto. E o revisteiro aqui. Um bom espaço, o assento aqui, dos bancos. É bem tranquilo pra quem vem atrás. A porta, acabamento em plástico com tecido aqui. Altofalante. O botão dos vidros elétricos. Estão ali. E aqui na dianteira, o acabamento da porta. O tradicional da Nissan. Em plástico com bom acabamento. Nada de rebarba, nada mal feito. Encosto aqui do braço em tecido. Tem vidros elétricos nas quatro portas. Com um touch na dianteira. O puxador da porta com a trava. Travas elétricas do vidro e da porta. E o retrovisor elétrico aqui embaixo. Um altofalante. Os bancos são dotados daquela tecnologia da Nissan Zero Gravity. Então, são bancos muito confortáveis. Ah, eu sou PCD, tenho um problema na coluna. Esse banco aqui, meu queridão. Você vai ver como ele é confortável. Etiquetinha de airbag. Porque ele possui seis. Dois frontais laterais de cortina. Laterais e de cortina, na verdade. Ajuste de altura do faixa do farol. Para você ativar e desativar o controle de tração e controle de estabilidade. E o acesso ao menu do computador de bordo. Aqui, o ajuste de altura e profundidade do volante. O painel, bom, você sabe. Eu gosto do painel do Kicks. O volante tem aquela direção elétrica mais macia do Brasil. E ela é progressiva. Porque é importante você saber disso. Na pista ela fica mais dura. Para a sua segurança. Então, a direção elétrica progressiva é aquela que é confortável e inteligente. Os controles do som. Aqui, também desse lado do piloto automático. Controle do volume do som. Passar a estação do rádio. A música que você está ouvindo, né? Atendimento telefone. E aqui do piloto automático. Então, o volante multifuncional. O alto aqui, né? Dos faróis. Ele tem o farol com o sensor crepuscular. Então, você deixa aqui no modo automático. Quando escurece, entrou no túnel. O farol liga automaticamente. Painel cluster e velocímetro analógico. Um painel digital ali. Para você fazer todo o controle de consumo do carro. E aqui, os controles dos limpadores dianteiros e traseiros. Painel bonito. Com bom acabamento. Não tem nada. Ixi, gente. Nada de rebarba aqui, tá? Volume do som. Trocar a sintonia do som ou a música. Você vai para os seus menus aqui. Botãozinho aqui para você utilizar o comando de voz. Atendimento telefone. Multimídia completa. Espelhamento Android Auto. Apple CarPlay. Tranquilo para você utilizar. Tem aqui os controles do ar-condicionado. Aqui embaixo, um espaço grandão. Para você colocar o seu celular. Suas coisas, né? Sair do USB. Câmbio. CVT, que simula sete velocidades. Freio de estacionamento. Está aqui do lado. E dois porta-copos. Além de mais uma tomadinha aqui. Para a saída USB. USB, não, né? USB. Tem uma coisa que eu gosto, que é ajuste do cinto de segurança. E alça de teto aqui na frente. A iluminação também aqui em cima. Mas e o preço? Será que é interessante? Eu estou aqui na Nissan Darugia de Americana. Que é o melhor lugar para você comprar esse carro. Porque tem a chancela. O selo do canal Mundo Alto de Melhor Negócio. O gerente Aberton já falou. Dois brindes exclusivos para você que procura aqui a Nissan Darugia. E também você tem aí esse carro com todas as isenções a partir de R$ 94 mil. Então você tem duas opções. O Active e o Sense. Agora os dois com duas isenções. Mas independente de qual você escolha. É aqui na Nissan Darugia de Americana que você vai fazer o seu negócio. Eu sou o Nelson. Esse daqui é o canal Mundo Alto. Tchau. 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 Tchau.